No primeiro homicídio do ano em Arasatuba, um homem de 41 anos foi morto ontem à noite pelos dois irmãos. O crime foi no Jardim Universo, zona norte da cidade. Jéssica Tábuas está apurando essa história desde o comecinho da manhã e ao vivo tem as informações pra gente. Bom dia, Tábuas. Oi, Casa Grande. Bom dia pra você. Bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente. Um homem identificado como Vladimir Gomes, de 41 anos, morreu ontem à noite em Arasatuba depois de ser agredido a pauladas. Segundo informações da polícia, os dois irmãos da vítima, Casa Grande, são os principais suspeitos desse crime. Bom, isso porque ontem à noite a polícia recebeu um telefonema de um homem informando que um homem teria roubado o celular do irmão. Logo depois, 20 minutos depois, a polícia recebeu um outro chamado de um homem dizendo ter encontrado o irmão caído em um matagal com várias lesões pelo corpo. Bom, diante desse acontecido, os policiais suspeitaram que essas duas ocorrências teriam algum tipo de ligação. A polícia decidiu ir então até o local da primeira chamada no bairro Jardim Universo. Lá, Casa Grande, a polícia encontrou uma testemunha que inclusive reconheceu Vladimir por meio de uma foto e essa testemunha disse que viu Vladimir e um irmão brigando. O outro irmão chegou logo depois e também começou a agredir o Vladimir. Ele colocou a vítima dentro do carro e fugiu do local. Bom, suspeitos, Casa Grande, disseram à polícia que não tinham contato com Vladimir há pelo menos uma semana. Mas um frasco de perfume que, segundo a testemunha, estava com a vítima, foi encontrado dentro do carro de um dos irmãos. Bom, Vladimir Gomes foi socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital. Já os dois irmãos foram presos, encaminhados aqui para a delegacia. E agora a polícia civil segue, né, Casa Grande, investigando esse caso, esse crime em família. Eu volto com você. É, muita frieza, muita crueldade, independentemente do motivo, independentemente do histórico da família, a morte nunca se justifica. A violência nunca se justifica e, infelizmente, a gente tem visto uma sociedade cada vez mais violenta, cada mês mais fria e fazendo crimes, cometendo crimes como esse que a Jéssica Taboas trouxe pra gente. Vamos continuar acompanhando.